Ciro Nogueira Lima Filho tem 44 anos. É senador pelo Piauí. Em 11 de abril de 2013 foi eleito presidente nacional do PP, o Partido Progressista. Formado em direito pela PUC do Rio de Janeiro, Ciro Nogueira foi eleito deputado federal em 1995. Reelegeu-se para o cargo três vezes. Deixou a Câmara em 2011, quando assumiu o atual mandato de senador. Até 2004, Ciro Nogueira foi filiado ao PFL, partido que também foi de seu pai, o ex-deputado Ciro Nogueira Lima. Deixou o PFL para aderir ao PP, partido que é o herdeiro direto da arena, depois PDS, as siglas que deram sustentação à ditadura militar. O PP abriga, até hoje, aliados históricos da ditadura, como o político paulista Paulo Maluf. Hoje, o PP é um partido considerado modesto. Tem apenas 37 deputados e 5 senadores e nenhum governador de estado. Na presidência nacional do PP, Ciro Nogueira substituirá o senador Francisco Dornelis, do Rio de Janeiro. Entre as mudanças esperadas na condução do PP, está uma possível aliança formal com o PT de Dilma Rousseff na eleição de 2014. Olá, internauta. Bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. A gravação é realizada no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. Entrevistado desta edição do Poder e Política é o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que acaba de ser eleito presidente nacional da legenda. Olá, senador Ciro Nogueira. Muito obrigado por estar aqui presente no estúdio do Grupo Folha. Eu gostaria de começar com uma pergunta pessoal para o senhor. No último dia 28 de março, o senhor perdeu o seu pai, o ex-deputado Ciro Nogueira Lima. Como era a relação do senhor com o seu pai? Ele sempre foi meu ídolo, o homem que eu queria seguir seus passos. Ele tinha uma atuação mais específica no estado do Piauí, mas eu era o meu grande conselheiro, foi uma grande perca e eu só tenho agora que trabalhar para honrar o seu nome, já que eu tenho até o mesmo nome que ele. Por que o PP decidiu escolhê-lo presidente nacional em substituição ao senador Francisco Dornéres? O senador já tinha manifestado há dois anos atrás, na sua recondução, o desejo que ele colocou que era seu último mandato. De lá, ele teve uma conversa naquela época, muitos até disseram que não, que ele gostaria de continuar. Ele já falava que gostaria que eu trabalhasse num processo de unificação do partido. Nos últimos anos, o partido ficou um pouco dividido, desde a troca de ministro Magno e Romonti para Guinaldo Ribeiro, nós passamos um processo muito complicado de divisão interna. E nós viemos, o trabalho do senador Francisco Dornéres, eu comparo até a um microcirurgião que teceu uma teia interna, que foi capaz de unificar o partido. E o partido hoje está sendo entregue ao nosso comando, um partido totalmente unificado, sem nenhuma divergência interna. É um partido coeso, que tenho certeza que poderá passar por um processo de crescimento, até por conta de muitos e muitos outros quadros políticos que estão buscando, por conta de ser o partido talvez mais unificado hoje do Congresso Nacional, pertencer aos nossos quadros no futuro. O que vai diferenciar, nessa transição, as duas presidências no PP, a que foi de Francisco Dornéres e agora a de Ciro Nogueira? Haverá alguma diferença que poderá ser notada? O senador Francisco Dornéres talvez seja o mais mineiro de todos os mineiros, um homem que a sua história se confunde com a história do país nas últimas décadas, talvez, do ponto de vista do melhor senador que nós temos, a melhor cabeça, mas é um homem um pouco mais comedido, mais reservado. E eu acho que o partido tem perdido nos últimos tempos algumas bandeiras que eram históricas do partido. Por exemplo? A bandeira do agronegócio, da linha de iniciativa. Eu acho que o partido progressista é um partido conservador, do meu ponto de vista, não um conservador da passividade, mas um partido conservador de conservar aquilo que nós temos de melhor na política brasileira, dos conquistas da sociedade. E eu acho que o meu grande desafio é levar essa bandeira para nós termos uma bandeira e um projeto nacional, que nós não temos. Nós já tivemos no passado candidatos a presidência da República. E eu acho que o nosso grande desafio é passar por um processo de crescimento de governadores em 2014 para buscar ser uma alternativa para o país em 2018, como aconteceu com outros partidos agora. O senhor usou uma expressão muito objetiva. O PP é um partido conservador. É raro um partido no Brasil se definir com clareza, usando algum termo clássico das definições na política. política. Como é que o senhor posicionaria o PP hoje no espectro político? Centro, esquerda, direita? O senhor falou conservador, mas daí poderia definir um pouco melhor o termo? Olha, Fernando, no passado, desde quando se iniciou essa divisão clássica, revolução francesa, era fácil. Você dividia a direita, defendia a nobreza, a esquerda, o proletariado. Hoje é muito difícil. Nós não temos como dividir, ter uma divisão automática. Eu considero o PP uma parte de centro, um centro móvel. E eu acho que hoje nós temos que buscar soluções em todos os setores. Elas não estão num lugar só. Eu dou um exemplo claro. O presidente Lula, que é um homem de esquerda, no dia que assumiu a presidência da República, o principal ato que deu sustentação, que deu credibilidade a ele, foi buscar um ex-presidente de Banco Central, que era um ato impensado naquele tempo. Eu tenho certeza que se ele fosse, tinha sido eleito em 89, talvez ele não tivesse tido essa atitude. E que deu sustentação e que foi o grande ato que deu confiança ao mercado. Mas deixa eu qualificar, então, com alguns aspectos objetivos. Conservador, por exemplo, o PP é a favor de mais ou menos impostos na economia brasileira? Radicalmente menos. Radicalmente. Eu acho que quanto menos, eu acho que a grande divergência hoje que eu tenho ideológico com o Partido dos Trabalhadores, com o Partido dos Especialistas, é o tamanho do Estado. Nós temos hoje um Estado que nós temos que diminuir o seu tamanho, a quantidade de inchaça, a quantidade de ministérios. Isso no governo federal é mais fácil, porque o federal arracada muito, mas isso, às vezes, se transcende para os estados. Isso acaba sendo um efeito cascata nos estados e até nos municípios. O inchaço da máquina. Eu tenho certeza que nós teríamos uma máquina muito menor e muito menor com essa quantidade de cargos comissionados que são criados. Eu sou radicalmente contra isso. A diminuição do Estado e fatalmente passo por diminuição do exposto. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo e um Estado ainda muito ineficiente. Porque para reduzir imposto, precisa reduzir a presença do Estado, o tamanho do Estado. Agora, quando a gente olha o Estado brasileiro, do ponto de vista federal, o Brasil tem muito, mas muito menos funcionários públicos que os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem umas três vezes mais funcionários públicos federais. Como resolve isso? Olha, eu acho que é um enxugamento. Mas você não diminui a qualidade da máquina também? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu acredito que são funcionários bem pagos, diminuição de cargos. Eu acho que o país, por exemplo, não precisa de 39 ministérios. Eu acho muito. Duvido que você se lembre o nome de todos os ministérios que é de cabeça aqui na hora. É difícil ter isso. Então, eu acho que o país, do ponto de vista histórico, de respeito à administração, nós precisamos enxugar essa máquina. E o que mais me preocupa não é a questão do governo federal. É a questão que é esse efeito cascata que acontece em todos os Estados. Deixa eu perguntar sobre alguns aspectos comportamentais que são importantes para a sociedade brasileira, sobre como o senhor e o seu partido se posicionam. Por exemplo, o senhor é a favor do casamento gay? Olha, eu respeito toda essa discussão, mas eu acho que ela é muito mais voltada como bandeira, como se realmente... Eu acho que o correto seria ter a união estável entre homem e mulher. O casamento, você tem que se respeitar. E agora eu também defendo que se deve se respeitar todas as pessoas que são contra. Eu acho que existe muito sectarismo na hora dessa defesa. Mas o partido, o senhor acha que o partido deveria se posicionar sobre isso? Não, eu acho que isso não é uma questão partidária. Isso é uma questão pessoal de cada um. Eu mesmo sou a favorável à união estável. Entre pessoas do mesmo sexo? Eu acho, nós temos que respeitar isso. Isso é um desejo individual que ninguém tem que interferir. Mas isso não é uma questão partidária. O partido político não tem que se envolver nisso. É uma questão relacionada a esse tema que tem estado muito na mídia ultimamente. Algumas pessoas, alguns deputados, o senhor é senador, mas alguns deputados são a favor, outros contra a permanência do deputado, a presença, na verdade, do deputado Marco Feliciano à frente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. O senhor acha que é uma presença apropriada ou não? Olha, isso teria que ser discutido antes. Ele foi eleito. Não, claro. É um direito dele. Assim, sem entrar no mérito, se ele deve... Eu acho que se criou uma seleu que o maior beneficiado é o próprio Marco Feliciano, que vai ser o deputado mais votado do país nessa situação. Porque, enquanto, essa é uma coisa que é muito bem-vindo. Mas o senhor acha apropriado que o Congresso tenha alguém que tenha posições tão definidas de um dos lados, presidindo a Comissão dos Direitos Humanos? Não, mas isso é uma discussão, isso que eu quero dizer. É um direito dele. Ele foi legitimamente eleito. O seu partido tinha direito. Agora, é uma discussão que os líderes da Câmara tinham que ter tido antes. Não agora. Ele tem um direito. Eu sou contra, radicalmente contra, de instituí-lo. Até porque não existe instrumento para isso. É um direito, é um deputado legitimamente eleito e tem que ser respeitado. Mas, não, esse é um aspecto. Agora, o outro é, independentemente desse aspecto, que não há legalidade disponível para removê-lo dali, no momento, pelo menos, o fato de ele ter posições radicais de um dos lados, nos aspectos comportamentais, é bom ou ruim, nesse caso? Eu acho que tem que ser respeitado. Respeitado, quer dizer que se tivesse uma pessoa radicalmente do outro lado, nós tínhamos que respeitar. Hoje nós vivemos... Não seria melhor alguém equilibrado ali? Eu acho, aí sim. Aí, acho que era o correto. Acho que era o correto alguém que não tivesse nenhum tipo de extremismo. Eu acho que era o ideal. Tá certo. O senhor é a favor, e o PP tem alguma posição sobre liberalização de drogas leves? Eu sou radicalmente contra. Eu sou radicalmente hoje... Por quê? Olha, hoje o que está acontecendo? Hoje a proliferação da questão do tóxico no país se tornou um dos maiores problemas sociais e de crimes no país. O que está acontecendo? Os pequenos traficantes estão com pequena quantidade de drogas. Aí, quando são presos, dizem que são usuários e acabam... A primeira pena é uma advertência. Você... Eu conversei já com alguns juízes, até é um motivo de piada quando você chama uma pessoa para dar uma advertência. Eu sou radicalmente... Acho que nós temos que criminalizar, radicalizar essa questão. Essa questão da droga, principalmente do crack, virou uma questão de saúde pública. Eu sou radicalmente favorável a manter e aumentar a pena. A criminalização, mesmo para quem seja portador de pequenas quantidades? Pequenas quantidades, porque esse tipo de situação está sendo utilizado pelos traficantes. E no caso do usuário realmente comprovado? Realmente comprova-se que, de fato, é só um usuário. Ele tem que ser criminalizado? Ele tem que ser criminalizado, porque esse consumo dele não está afetando só a vida do usuário. Está afetando a vida de milhões de brasileiros que estão à mercê de um problema tão grave que tem afetado a vida das pessoas. O PP tem posição sobre isso? Não. Você acha que o PP deveria ter posições sobre isso? Isso é radicalmente. Isso é o que eu estou falando, Fernando. Acho que está na hora dos partidos políticos que tiveram coragem de assumir algumas posições e algumas discussões. E isso eu quero trazer, essas discussões, pelo país. Eu me propus, como candidato a presidente do partido, a levar essas discussões, a discutir nos Estados, para que o PP tenha clareza disso. Isso aqui que eu estou falando, assumiu o mandato ontem. Eu não posso chegar aqui e colocar como posição partidária, até porque eu não posso ouvir isso. O senhor sabe que esse tipo de posição, por exemplo, sobre drogas, é, em geral, associado a partidos considerados de direita, nesse caso. O que o senhor acha? Não. Acho que, como eu lhe defini, eu não defino o PP como partido de direita. Eu defino o PP como partido conservador. Mas conservador não de passividade. Conservar o que nós temos de melhor. conservar os direitos sociais, conservar as conquistas dos trabalhadores. Eu acho que eu vejo partido nesse ponto de vista. Eu defendo... O senhor enxerga um espaço aí para o PP ocupar que outros não ocuparam nesse campo do conservadorismo? Eu acho. Porque essa questão sempre foi colocada como esses partidos, com esse aspecto, sempre ligam o quê? A corrupção é ditadura. Não tem nada a ver. Eu acho que nós temos que ter algumas bandeiras e temos que ter coragem de defender. É uma situação que eu acho que... Aí é o... Ressalto bem, Fernando. Aí é o senador Ciro. Nogueira, individualmente, que defende a questão da diminuição da maioridade penal. Isso que eu ia perguntar. Redução da maioridade penal. O seu partido já tem posição? Vai ter? É uma discussão que eu quero trazer para o partido. O senhor é a favor? Sou radicalmente favorável a isso. Como seria, mais ou menos, no seu entender, o ideal nesse caso? Eu tenho uma posição muito parecida com a do governador Alckmin. Até que foi manifestado isso, foi uma manifestação há algum tempo atrás numa entrevista. Se não me engano, a Veja. Ele colocou aquilo. Nós não podemos mais hoje. Hoje é... Um garoto de 16 anos hoje, Fernando, não é o mesmo de 30 anos atrás. Não tem a mesma ingenuidade, nem a mesma habilidade de se ter, ficar com esse escudo. Você sabe que você vê... É costume você ver quadrilhas que tem lá, tem um garoto já já para assumir o crime. Então, eu acho muito complicado você prender uma pessoa que vai completar 18 anos na próxima semana, ele cometer um crime e já ficar liberado. Eu acho que nós temos que ter penas mais longas. É lógico que tem que ser um outro tipo. Nós não podemos igualar ele, talvez, ao maior de idade, mas passar para um processo mais longo de pena e de reeducação. O senhor acha que há condições de o PP, o seu partido, num período relativamente curto de tempo, no próximo ano, por exemplo, o senhor tem um mandato de dois anos como presidente do PP, assumir posições programáticas a favor desses pontos? Eu acho que eu vou trazer esse debate interno. O senhor gostaria que isso acontecesse? Eu gostaria que houvesse um debate interno e é lógico que eu vou... É uma agenda clássica conservadora. Eu tenho um projeto como senador para isso. Agora, eu não posso colocar quem assumiu o mandato ontem. Não posso chegar à composição do partido, até porque eu não ouvi o partido, nós vamos discutir. Mas é o seu desejo. Meu desejo é trazer essa discussão e o partido se posicionar contra isso. Entendi. Vamos, então, citar um item, redução da maioridade penal. Outro item, criminalização mais pesada do uso e comercialização de drogas. Uso, inclusive. É isso? Uso. O que mais? Tem algum outro ponto que o senhor mencionaria nessa agenda? Vamos dizer assim... Nessa agenda, especificamente, é isso. Entendi. Aconteceu isso mesmo no Brasil? Formou-se um vácuo no espectro dos partidos políticos da direita para a esquerda? Ninguém assumiu essa posição? O senhor acha que o PP pode assumir esse figurino de partido mais tradicional, conservador, com esses valores? Eu acho. Eu acho que nós podemos. Existe um vácuo muito grande. Eu acho que a sociedade brasileira é conservadora, do meu ponto de vista. Eu acho que muito dessas questões de esquerda e direita, mas eles são mais marcas de partidário hoje em dia do que prática política. Como é que o senhor definiria o PT, PSDB, PMDB em relação a esses pontos? O senhor acha que eles são mais para a esquerda, mais para a direita? PSDB que iniciou com um partido mais para a esquerda, foi empurrado eleitoralmente para ocupar esse vácuo. Mas ele não assume todas essas posições aí como partido, embora alguns dos seus integrantes sim. É, mas ele foi empurrado eleitoralmente, porque ficou o vácuo. Eu acho que ficou um vácuo e o eleitorado ficou sem um partido que representasse isso. Liberalização da prática do aborto. O senhor é a favor ou contra? Olha, eu sou contra, mas é um debate que nós temos que enfrentar. O senhor é a favor de manter como é hoje? Não, eu sou contra. Não, isso que eu estou falando. O que é que acontece no país? É, por conta que isso é proibido, nós não discutimos esse tema e o país, até bem pouco tempo atrás, os números que eu tive, é o país que mais predica aborto no mundo. Fica em dúvida a questão da China, que nós temos os números lá, que é um país muito fechado. A China deve acontecer isso, mas é um absurdo. É um país que é proibido se tem o maior número de abortos no mundo. Então, fica a igreja é contra, o congresso, as leis é contra, e como se fosse uma situação que não acontecesse no país. Nós temos que discutir isso. Qual seria o seu entendimento? Trazer um debate que pudesse ajudar as pessoas nisso, evitar esse tipo de comportamento, não apenas proibir, é uma coisa radicalmente diferente como a questão do uso da droga. Porque isso aí não afeta a sociedade, afeta a pessoa em si, a maior prejudicada nisso é a mãe. Uma mãe que vai fazer um aborto, ela não deseja aquilo. Primeiro que foi, às vezes, acontece de uma concepção indesejada. Isso aí é falta de educação, principalmente em crianças. Hoje, a partir de 12 anos de idade, nós já vemos pessoas engravidando. Então, é uma falta de educação. Isso é um aspecto. Outro aspecto, depois, é a questão mesmo, quando a pessoa já atinge um certo estágio na vida, de um pouco mais de responsabilidade. Então, isso seria razoável. Porque hoje, o aborto só é permitido em circunstâncias muito específicas, muito específicas. Recentemente, uma entidade de médicos nacional recomendou que a lei fosse alterada e que desse às mulheres o direito de arbitrar, até o terceiro mês, a 12ª semana de gestação, a possibilidade de fazer um aborto dentro da lei. O senhor acha que essa posição dessa entidade de médicos pode vir a ser adotada? Sua opinião? Olha, eu acho louvável que uma entidade como essa comece a discutir e apresente uma posição, defenda uma posição. Apesar de ser contrário a ela. Eu acho que eu sou contra o aborto. Mas, não, o senhor é... Porque uma coisa é ser contra o aborto, mas o senhor é a favor de a lei proibir o aborto nesse caso? Sou. Sou a favor. Sou a favor. Eu sou contra o aborto. Acho que é uma posição que tem que ser discutida. É uma posição do Senador Cid, não é partidária. Não é partidária. Isso aí eu vou... Então, o senhor, nesse caso, mas a discussão seria para quem, então? Porque a situação hoje aqui é proibida, não é? Porque aí vai se colocar, Fernando, a luz sobre um tema que não se discute no país. E o país, como eu te falei, há pouco tempo... Mas daí o que poderia? Mas daí qual seria uma solução, talvez, na sua opinião? Se criar política... Vamos proibir? Então vamos criar políticas que evitem. Mas está proibido já. Sim, então vamos criar políticas. De? Para evitar que as pessoas tenham filhos que o levem a abortar. Campanhas educativas de prevenção... De prevenção, de apoio... De educação sexual para as pessoas. De apoio a essas pessoas, que elas possam criar seus filhos. Então é esse tipo de situação. Entendi. O senhor acha que, nesse caso, o PP deveria ter uma posição partidária? Acho. É um outro caso que o senhor gostaria de apresentar o partido? De apresentar políticas voltadas tanto à educação sexual, tanto quanto de apoio às pessoas que possam evitar. Para resumir, posso definir o PP, Partido Progressista, como um partido conservador que vai perseguir uma posição unificada sobre esses temas? Exatamente. O PP hoje tem, o senhor me corrija aí se eu estiver enganado, 37 deputados federais. Nós elegemos 41, alguns estão nos estados como secretários. Em exercício 37, são 5 senadores em exercício e no momento nenhum governador de estado. Qual é a meta do PP para 2014? Justamente isso, atingir mais de 10% da Câmara dos Deputados, em torno de 51%, também 10% no Senado Federal, e atingir uma marca em torno de 15% dos governadores do país. Eu acho que é uma meta viável pelos candidatos que nós temos. Quantos governadores em número, o senhor acha? Eu acho que nós temos hoje em torno de 4 a 5 candidatos favoritos. O senhor poderia citar em quais estados o PP tem expectativa de, eventualmente, eleger um nome próprio para governador? Rio Grande do Sul. Como? É Ana Mélia. A senadora Ana Mélia do Rio Grande do Sul. Ana Mélia, que tem se tornando um dos melhores senadores, dos melhores quadros que nós temos do Congresso Nacional. O vice-governador de Minas Gerais, que deve assumir com a saída de Anastasia. Quem é ele? Alberto Pinto Coelho. Alberto Pinto Coelho, de Minas Gerais. O senador Ivo Cassol, que é favoritíssimo em Rondônia. Em Rondônia, o senador Ivo Cassol. Cassol e Benedito de Lira. Em Alagoas. Em Alagoas. Em Santa Catarina, nós ainda não tem a definição de um candidato, mas nós temos candidato próprio, temos vários nomes. Acredito que lá nós estamos num processo de unificação em Santa Catarina. A escolha desse nome, comandado lá pelo nosso experidão Amin. O Piauí deve ter um candidato que hoje, se existe uma expectativa, de vir para seus quadros, o ex-prefeito Silvio Mendes. O ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes. Silvio Mendes seria o nosso candidato no Piauí, que eu acho que teria amplas condições de ganhar. E agora nós estamos em busca de outros estados, de nomes para que possam fortalecer o PP nessa disputa. Isso que é a nossa grande meta, que não adianta você ter uma Copa Florida se as nossas raízes estiverem rasas. E nós só podemos crescer muito. E aí um grande exemplo disso é o PSB. O PSB cresceu por conta da eleição de governadores. Hoje o Eduardo Campos tem alguma visibilidade, tem condição de musculatura para disputar um cargo de presidente da República, por conta da eleição de governadores. E o PP hoje participa do governo federal, da presidente Dilma Rousseff, tem cargo mais importante, é um dos ministérios, um dos 39 ministérios é do PP, o Ministério das Cidades. O PP ter um ministro no governo equivale à força que ele representa nacionalmente no Congresso, ou ele estaria sub-representado no governo? Não, nós estamos com o Ministério da Cidade, não é um ministério que possa ser entregue de um partido para ele ter o controle total daquele partido, como acontece com alguns ministérios. É um partido ali, e graças a Deus nós temos um competente ministro agora, que se tornou um homem de confiança da presidente. É necessário você ter uma interação, como está acontecendo com o ministro Aguinaldo, em que ele se torne uma pessoa de confiança, que seja o braço do ministro. Tem tudo para se tornar o principal ministério, da esplanada, pela toda a execução do PAC, e isso está acontecendo. Então, nós estamos bastante satisfeitos com a participação, agora com o ministro totalmente alinhado com a presidente Dilma. Mas o PP deveria ter mais ministérios, dado o seu tamanho? Olha, todo partido quer mais. Mas, tem que entender, nós temos uma base bastante grande de partidos, e o partido está satisfeito com o tamanho que ocupa, no que diz respeito a ministérios. A última vez que o partido progressista, o PP, ainda até com outro nome, teve um candidato a presidente, foi há 19 anos, em 1994, com o Esperidião Amin, depois nunca mais teve candidato a presidente. No ano que vem, em 2014, o PP não terá candidato a presidente? Não. Vai completar, vão se completar, então, 20 anos sem candidato a presidente. Há um projeto, um desejo de voltar a ter candidato a presidente algum dia? Essa é a minha grande meta. Essa é a minha grande meta para 2018. Mas isso passa pela eleição, como eu te falei, de governadores. É um processo até semelhante, como eu te falei, ao PSB. Então, nós temos que eleger governadores para dar musculatura, passa também pela concepção de bandeiras políticas que, ao longo do tempo, nós fomos perdendo. E temos que voltar até essa bandeira. Nós nos firmarmos com esse partido, ocupar esse espaço que existe esse vácuo hoje na política brasileira. E a nossa grande meta é ter um candidato viável para 2018. Em 2010, em outras eleições, o PP teve um posicionamento tímido nas eleições presidenciais. Para citar a última, em 2010, o PP, embora participasse com o ministro no então governo Lula, o PP decidiu não ter candidato a presidente e não apoiar nenhum candidato a presidente. Em 2010. Em 2014, qual é a tendência do PP em relação à eleição presidencial? Ficar neutro ou tentar buscar um posicionamento a favor de um candidato? É uma discussão que nós vamos travar a partir de agora. O seu desejo pessoal é qual? Essa discussão não aconteceu em 2010. Por que ela não aconteceu? Na época, as lideranças do partido achavam que ela não deveria acontecer. Existiam muitos conflitos e o partido acabou ficando neutro. Preferiu nem fazer a discussão interna? Exatamente. Naquela época não aconteceu. Agora, não. Nós vamos passar por esse processo. Como vai ser o processo? De discussão Estado por Estado. Visando, é lógico, os interesses estaduais, aumentar essa discussão que nós temos hoje no partido de incorporar bandeiras do atual projeto da presidente Dilma Rousseff. Nós temos que ter isso aí, bandeiras importantes, que podem ministrar das cidades. Como eu disse, vai conduzir uma área importante agora, que vai ter um grande crescimento na área de saneamento do país. Eu entendo a razão pela qual o PP preferiu ficar neutro em 2010. Mas não parece ao senhor um pouco anormal um partido que participa de um governo, chegando à hora da eleição, não apoia oficialmente o governo do qual ele participa? Não é um pouco antinatural esse tipo de atitude? Eu acho, eu acho, mas nós temos que respeitar as questões estaduais. Nós temos algumas peculiaridades, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos uma aliança lá histórica com o PSDB. Rio Grande do Sul, o principal adversário do partido é Santa Catarina. Então, nós temos que respeitar. O que seria do PP sem o Rio Grande do Sul, que é o nosso diretório mais forte, mais consistente? Então, são situações que nós temos que respeitar internamente. Agora, eu acho que tem que se haver essa discussão. A grande diferencial que vai acontecer em 2014 é que nós vamos trazer essa discussão. Eu acho que está na hora do partido incorporar programas importantes que são comandadas para criar uma vinculação nacional com esse projeto da presidente Dilma. Como assim? Por exemplo? O PP conduz o principal programa do Ministério, que é o PAC. Programas habitacionais que formou o programa da história desse país, o Minha Casa Minha Vida. E nós temos que comparar. Se nós tivermos a identificação partidária com o projeto da presidente Dilma Rousseff, pode ser que nós, lá na frente, estejamos juntos. Nós não podemos apenas estar com a presidente Dilma porque temos um cargo. Não, mas se nós tivermos um projeto de identificação que seja comandado pelo partido a nível internacional e essa bandeira esteja identificada com o partido, aí fica muito mais fácil de você convencer, a nível de uma convenção, os filiados que nos Estados são contra a estarem juntos. O senhor acha compatível, eventualmente, fazer essa identificação, porque a rigor já existe, o PP participa do governo do PT, da presidente Dilma, por meio do Ministério das Cidades, compatibilizar isso no plano federal com a divergência no plano estadual. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o PP é adversário do PT, Partido dos Trabalhadores. Radical. Continuarão adversários, porém, juntos no plano federal, isso é possível? É possível pela legislação, você sabe que é. Mas o que mais vai importar não é isso. O que vai importar, o grande meta hoje do partido é o crescimento de nossas candidaturas de governadores. Se nós tivermos, pudermos ter alianças que possam levar o partido a um crescimento maior nos Estados, é o que mais vai importar nesse momento. Agora, é uma discussão ainda que está iniciando. O senhor diria que é execuível, porém, é incerto no momento? É totalmente incerto, totalmente incerto. Nós não temos posicionamento nenhum ainda. O que é certo no momento é que a discussão será... Vai acontecer, Estado por Estado, nós iremos ter uma identificação total com o desejo. E eu, como o senhor, no meu Estado, eu não teria problema nenhum. No Piauí, não teria problema nenhum lá. A nossa tendência é apoiar a reeleição do presidente Dilma Rousseff. Eu não teria problema. O PT, nosso tradicional adversário lá, poderia ter dois parlamentos, não tem problema. Mas no Sul, por exemplo, não aconteceria isso. Não seria tão natural. É possível, mas não seria natural. Então, nós temos que respeitar essas situações de cada Estado. Essa fase de consultas aos Estados e decisões em nível local, começam a ser feitas quando essas consultas? Nós estamos criando um grande conselho, comandado com uma pessoa que é contra o apoio ao presidente Dilma Rousseff, que é o governador Alberto, vice-governador, um conselho de candidatos a governadores, e que irão opinar e serão importantes... Ele é que vai presidir um conselho interno do PP. Ele vai ser o presidente desse conselho interno. O Alberto Pinto Coelho, vice-governador de Minas, vai presidir. O fato de ele ser contra, em princípio, a aliança no plano federal eleitoral, já não indica que... Não, não. Até porque nós... Da mesma forma que eu dissesse que eu que sou a favor, iria implicar do PP apoiar. Não, de jeito nenhum. É apenas uma instância que vai ser ouvida. Como eu falei, o principal foco... Esse conselho será composto por quantos integrantes do PP? De candidatos a governadores. Todos. Serão convidados a participar do conselho. Exatamente. E esse conselho, o senhor imagina que, idealmente, tem que iniciar o processo e finalizá-lo quando? Aí é na convenção partidária. Mas só em julho do ano que vem? Acredito que é... Até lá é lógico que é difícil o partido político que não já chegue com essa situação já definida. Nessa discussão. Mas o início é agora. Mas se consolidar, isso vai ser na convenção. Mas até lá é um processo de construção. Mas a sua expectativa era que pudesse ser... Eu gostaria que no início do ano já tivesse... No início de 2014. Nós teríamos essa discussão por todo o período de 2013. E daí, no início de 2014, o que... Janeiro, fevereiro de 2014, pudesse ter uma posição. Exatamente. Era o ideal. O senhor está dizendo que a sua posição pessoal, mas pessoal, não é do partido, é que, até porque o seu Estado tem uma tranquilidade em relação a isso, poderia ser de apoiar oficialmente a reeleição da presidente Dilma. Exatamente. O senhor tem uma noção hoje, como está presidindo, aí o partido deve ter falado com todos, dos 26 Estados, mais Distrito Federal, a divisão é mais ou menos para qual lado? Hoje, contra o apoio. Mas em que número? Pela maioria de candidatos a governadores, eu acho que seria contra. Mas é uma situação que ainda nós vamos ouvir. Aqui é muito no achismo, pelo pouco que a gente conversou ontem na convenção. Mas é uma discussão e um debate interno que ainda vai acontecer, e até porque essas pessoas que estão com esse posicionamento, às vezes, não têm os instrumentos necessários para fazer essa avaliação. São discussões em que se vai se colocar posições divergentes para que ela tome uma posição com muito mais consistência. O senhor, evidentemente, vai trabalhar para que o partido fique pacificado. Totalmente. Mas vai trabalhar também defendendo alguma posição. Que posição o senhor vai defender para esses seus correligionários nos Estados? Eu defendo o apoio à presidente. Isso é uma posição do diretório do Piauí e do senador C. Mas terei total certeza, com toda certeza, terei um posicionamento meu, como presidente nacional do partido, é magistralmente da maioria do partido. E tentando buscar, se o mesmo posicionamento que eu hoje tenho de favorável, a questão do diretório do Piauí, é favorável a Dio. Se eu achar que para o futuro do partido, para o crescimento do partido, não é interessante o apoio à presidente, eu serei contra esse apoio lá na frente. O presidente Dilma pode ajudar também nesse trabalho de convencimento? Como? Eu acho que é identificando, dando condições para que o partido possa se identificar com a sua administração. Como eu te falei, há quatro anos atrás, o Ministério das Cidades não era um ministério que hoje pudesse dar visibilidade a um partido. Que era praticamente, o ministro se tornava um secretário executivo da Casa Civil. Hoje não. Hoje o ministro é um ministro, um homem de confiança da presidente. E eu acho que nós podemos nos identificar e criar como bandeira de partido os projetos mais importantes do atual governo. Mas o que a presidente Dilma, ela própria, poderia fazer objetivamente para ajudar o PP a construir uma posição a favor dela na eleição? Aumentando esse prestígio político do ministro da cidade. Mas de que forma? Como que aumenta o prestígio? Dando visibilidade ao seu trabalho, dando condições para que ele possa, como bandeira política, como atuação partidária, defender todos esses projetos que são extremamente, são mais importantes do seu governo. Ela deveria, por exemplo, ela, presidente da República, chamar para conversar os líderes do PP estaduais também ou não? Lógico. Mas isso passa por um processo também, Fernando, de, por exemplo, de aproximação com as bases do partido. O PT, historicamente, é um partido que não costuma apoiar candidatos de outros partidos. O PP, na última eleição, talvez tenha sido o partido mais fiel em eleições complicadíssimas a nível de país. Onde o PT, por exemplo, eu dou um exemplo em São Paulo, onde naquele tempo nós apoiamos o Haddad, Pernambuco, que foi o único partido que foi capaz de enfrentar todo o poderio de Eduardo Campo para ficar ao lado do PT. Então, nós estamos precisando também de gestos do outro lado. Do PT. Do PT. Que isso não tenha ocorrido nos estados. O PT poderia ajudar, eventualmente, apoiando algum candidato a governador do PP. Exatamente. O senhor imagina em qual... Porque nos dois estados que o senhor citou, que são talvez os mais difíceis, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, me parece muito difícil essa coligação, ou não? É verdade, não é fácil. Mas são situações que nós estamos precisando de gestos. Quem que fosse acreditar na candidatura do Haddad... Quando ele iniciou, quando estava patinando. E, principalmente, quem ficou do lado, nós entramos lá em Pernambuco, na eleição de Pernambuco, sabendo que a eleição era radicalmente difícil pelo poderio do Eduardo Campos. Mas nós ficamos ao lado do PT. Algumas eleições, nós precisamos de gestos de aliados em momentos difíceis, não é no momento que vocês são favoritos. Deixa eu fazer outra pergunta sobre 2014. O senhor tem essa posição pessoal sobre apoiar a presidente Dilma, a reeleição dela no ano que vem. O senhor enxerga o PP apoiando algum candidato a presidente em 2014 que não seja a presidente Dilma? Porque daí a situação fica um pouco mais extrema. Além de não apoiar a Dilma, tem um ministério no governo de Dilma, vai apoiar um adversário dela. Isso é possível? Possível é. Não tem posição fechada. Mas ficaria com o ministério, nesse caso? Não. Aí teria que sair com o ministério. Saímos do ministério, eu acho. Mas o senhor acha, essa é uma linha de possibilidades, essa é uma possibilidade... Pequena. ...menor do que apoiar a Dilma? É isso? Muito menor. Entendi. Tem algumas... mudando um pouco de assunto... Mas pessoas que defendem isso. Claro. E nós temos que respeitar. Então, é uma situação que ainda vai ser construída essa discussão. Nós não temos hoje uma posição firmada contra isso. Agora tudo é possível. Entendi. O PP tem alguns integrantes que são ainda muito relacionados ao passado da legenda, quando ela ainda nem tinha esse nome, quando ela foi à Arena, quando ela foi PDS, a legenda. apoiou a ditadura militar lá atrás e esses nomes continuam filiados ao partido. São pessoas já mais velhas. Por exemplo, eu vou citar um dos mais conhecidos, Paulo Maluf, em São Paulo. Como o PP, sob o seu comando, vai trabalhar para melhorar a imagem do partido, apesar da imagem de alguns dos seus integrantes, que não é a melhor perante a opinião pública? São pessoas que eu acho que têm que ser respeitadas, mas eu encaro muito como parecido com uma escola de samba. A escola de samba não tem a velha guarda? Ela não está à frente do desfile, ela não concebe, ela não está no comando. Mas são pessoas que são respeitadas e tiveram a história do partido. Algumas pessoas são muito mais antigas que a Amino. Seria muito fácil hoje, até chegar, nós temos que tirar, afastar. Não, tem que ser respeitadas. Mas eu encaro como isso, uma velha guarda, que hoje quem está no comando são pessoas de uma nova geração, de novos tipos de pensamentos, são novas ideias. E eu acho que é isso. Mas essa carga histórica, a herança ideológica do partido, qual é a sua opinião sobre ela? Por exemplo, qual é a sua opinião sobre o período da ditadura militar durante o qual o seu partido foi a favor do regime militar? Olha, o partido é muito diferente daquela época, né? Hoje o principal comandante do partido, hoje, que é o nosso grande condutor, o nosso baluarte, meu grande conselheiro na política, em quem eu procuro me espelhar, é o senador Dornelis. O senador Dornelis foi o homem de confiança de Tancredo Neves. O seu principal ministro, o seu braço direito, é o homem que, o Tancredo, esteve na luta pela redemocratização. Eu não vejo isso de lá para cá, as pessoas são outras. É raro, hoje, 95% do partido não participou naquele período, né? É um período que tem que ser respeitado, mas já faz parte do passado. Bom, por exemplo, vamos citar um integrante do seu partido, o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro. Ele é muito a favor do período, ele defende muito o que aconteceu durante o regime militar e diz, inclusive, que o Brasil só tem democracia hoje porque houve o regime militar. O senhor concorda? Não, não concordo. Eu acho que o período de ditadura militar, em comparação com alguns países, foi muito menos traumático, né? Eu acho que até no que diz, em comparação com a Argentina, por exemplo, foi muito pior o tamanho de país. Eu acho que eles não, os militares não fizeram tanto mal ao país como fizeram em outros países, respeito a algumas decisões dos militares, é um período que faz parte do nosso passado e que eu acho que nós já devíamos ter esquecido. Eu acho que quanto mais nós trazemos a baila isso, essas comissões de verdade, essas situações, só traz esse tipo de discussões que não fazem parte mais do dia a dia da população. O senhor é contra o trabalho da comissão da verdade? Sou. Por quê? Porque se politizou esse debate. É um debate que não veio só, só veio para esclarecer um lado, não está para esclarecer os dois lados. O senhor acha que aí, que foi uma iniciativa pessoal da presidente da República Dilma Rousseff, nesse caso ela errou? Olha, é muito fácil para mim, que não vivi essa época, não sofri, dizer que ela errou, e eu não acho isso. Mas se eu estivesse no lugar dela, talvez pelo tudo que ela passou, foi uma mulher que chegou a ser torturada, eu acho que ela tem razão de ter feito isso. Mas eu, que não vivi essa época, sou uma pessoa muito mais jovem, não daria isso como prioridade. CPI do Cachoeira, o senhor participou da CPI do Cachoeira, sua mulher, Iracema Portela, que também é deputada, participou também, e havia à época um noticiário muito forte falando do seu relacionamento pessoal com um dos alvos da CPI, que foi o empresário Fernando Cavendish, dono da Empreiteira Delta. Como era a sua relação, ou é, com o empresário Fernando Cavendish, e durante a CPI do Cachoeira, o senhor trabalhou para ajudá-lo no processo de explicação sobre a participação dele? Não, hipótese nenhuma, não teve um ato, um voto que eu tivesse, que levasse em conta qualquer tipo de relacionamento, que é uma pessoa que eu conheço, como eu conheço, dono de todas as grandes empresas do país. Com o nosso trabalho, como sendo que eu sou um político, fui quatro vezes deputado federal, todo o meu mandato eu acabo conhecendo o dono das maiores empresas, e a Delta era uma das maiores empresas do país, um homem que eu conheci. Mas não tem um relacionamento pessoal de buscar, senão eu teria que ter me ausentado daquela discussão. Aquele encontro que teria ocorrido entre o senhor e ele em Paris, ele ocorreu? Como foi? Em que circunstância? O encontro de um restaurante, que tinha um político, a esposa de um político brasileiro que viu esse encontro, eu apenas cumprimentei ele em um restaurante, muito antes da CPI, muito antes das denúncias. Então, um fato extremamente corriqueiro, que não tem o menor cabimento, foi dado uma repercussão para algumas pessoas tentarem tirar proveito de polícia. Teve um fato polêmico na CPI do Cachoeira, que foi uma de suas assessoras, Denise Rocha, que durante o processo acabou sendo vista em um vídeo divulgado na internet, um vídeo no qual havia cenas de sexo. O senhor demitiu a assessora. Por que o senhor demitiu a assessora? Não foi demitido pelo vídeo, até porque foi um vídeo produzido antes dela trabalhar comigo, não foi no seu local de trabalho. E é isso, na época que foi produzido, eu tive uma conversa com ela, em que eu só pedi que ela... Na época que foi divulgado. Foi divulgado, eu tive uma conversa com ela. Tive conhecimento, eu digo, olha, não existe nenhum problema, continue o seu trabalho agora, eu só quero que você se preserve. Eu não poderia ter como assessor, principalmente um assessor que está diretamente nas comissões, uma popstar, uma estrela que... E eu acho que a Denise naquela época optou, e até agora você está vendo que ela continuou a sua carreira de celebridade. Mas ela foi... O senhor a demitiu? Demitiu depois que ela começou a dar entrevista, falando... Se expondo demais... O senhor não a demitiu por causa do vídeo? De jeito nenhum, de jeito nenhum, até porque foi uma situação antes dela trabalhar comigo, fora do seu local de trabalho, que não tem nada a ver com a vida pessoal dela. Até fiquei penalizado pela situação que ela se colocou, ela foi vítima naquela época. Mas depois não, aí a Denise, eu acho que eu tenho que respeitar, mas se tornou uma celebridade. Eu não poderia ter uma celebridade que iria chamar muito mais atenção do que o nosso trabalho ou o trabalho que ela ia desempenhar ao meu lado. Deixa eu falar sobre uma notícia que saiu num site na internet, no Piauí, esses dias, dizendo que o senhor teria usado uma parte da verba indenizatória que tem direito no Senado para fazer uma viagem de caráter pessoal para Fernando de Noronha, em janeiro. O que aconteceu? Foi um erro. Eu sempre procuro comprar todas as passagens aéreas em um mesmo local, saiba eu comprar até com o meu cartão por telefone, e um funcionário colocou esse extrato e pediu a indenização, mas isso já foi revestido, pediu o estorno, em que nós estaremos ressarciando o Senado. Foi um erro que eu tenho que assumir, um erro, a culpa não é só da minha assessoria, mas é um erro pessoal meu, em que o que eu tenho que fazer é restituir, isso já aconteceu. Então foi só um erro operacional? Operacional. E daí o senhor já tomou a providência para restituir? Totalmente, para restituir, foi um erro que eu assumo, a responsabilidade que cometeu ele foi minha assessoria, mas o responsável sou eu. Senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, presidente nacional do PP, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. E eu que agradeço, espero sempre estar aqui, tendo essa oportunidade de estar ao seu lado, debatendo esses temas tão importantes para o país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto